As obras de infraestrutura em Roraima seguem em frente. Por isso, Francimar trabalha na finalização da primeira Delegacia Cidadã, que foi construída no Distrito Industrial. Uma das obras do Governo do Estado que estão fazendo Roraima avançar. Já seu Antônio trabalha na construção do Viva Melhor Idade, um centro que vai oferecer aos idosos todo o conforto e o respeito que eles merecem. Quem também está trabalhando é o Kennedy. Ele ajuda na revitalização do Parque Anauá, que vai voltar a ser um orgulho para a nossa gente. Já Ademir trabalha na construção das casas do programa Minha Casa Minha Vida. E o seu Sebastião arrumou um emprego na reforma e ampliação da rodoviária de Boa Vista. Obras do Governo do Estado que trazem desenvolvimento e novas oportunidades para muita gente viver melhor, inclusive você. Governo de Roraima. Pelo bem do Estado. Pelo bem das pessoas. Governo do Estado. Pelo bem do Estado. Pelo bem do Estado. Governo do Estado. Pelo bem do Estado. Pelo bem do Estado. Governo do Estado. Pelo bem do Estado. Pelo bem do Estado. Obrigado.